Olá, gente! Bem-vindos à terceira videoaula. Hoje a videoaula vai ser sobre preposições de tempo. Já fiz uma videoaula sobre preposições, mas foram como local. A questão aqui é que o by causa bastante dúvida entre o by e o until dos alunos. E o at também que é usado como uma preposição de local que vai ser usado como uma preposição de tempo. Então as preposições são at, until, by e its. Mas primeiro eu quero que vocês entendam o princípio das horas. Nós primeiro precisamos entender que existe 9 horas? Existe. Existe 9 horas da noite? Existe também. Existe 21 horas? Também existe. Agora, existe 20 horas da manhã? Não, isso não existe. Existe 21 horas da manhã. Então, por que diabos tem gente que faz isso aqui, ó? I sleep at 22 p.m. Alguém fala, eu vou lá às 22 da manhã, eu vou lá às 23 da manhã, olha, eu acordo às 18 da manhã. Ninguém usa isso, ninguém fala isso. Então, por que diabos eles vão falar I sleep at 22 p.m.? Você entendeu? Se a lógica é que não tem nem 22 a.m., por que que ele também vai colocar 22 p.m.? Por que eles escrevem assim, então? E ainda tem pior, pior ainda, né? Que tem gente que se escreve, I wake up at 18.30 a.m. Ou seja, o cara fala, o cara aprende sem aulas, assim, falou que tem que colocar o I'm ou PM. Então, se é 22 horas, é da tarde, eu vou colocar 22 p.m. Tá errado. Agora, tem gente que pensar, já que é 22 p.m., então eu vou colocar 18 a.m., 70 a.m. Que é o contrário, na realidade eles não têm do 13 em diante, eles só têm até o 12. Então, vejam bem, não tem, repito, já não tem 22 horas, 15 e 20, 0 horas, 23 e 14, 17 e 37, 14 horas. Pra que ainda colocarem o I'm ou PM depois? Não façam isso nunca. Esse é o certo, olha só. Os 22 horas ficou 10 p.m., os 23 e 14 ficou 11, 14 p.m., os 0 horas ficou 12 p.m., os 14 horas ficou 2 p.m., os 17 e 37 ficou 5, 37 p.m., e os 15 e 20 ficou 13 e 20 p.m. Então, é assim que você tem que fazer, entendeu? Não é colocar nenhum I'm ou PM em nenhum dos dois lá, tá? E só mais um detalhe. Não tem 11, 14 o'clock p.m., 5, 37 o'clock a.m., ou 3, 20 o'clock p.m. Eu só uso o o'clock quando for hora redonda, olha só. 11 o'clock a.m., 5 o'clock p.m., 3 o'clock a.m. Só uso em horas cheias, horas redondas e pronto. Não uso em horas picadas como 11, 14, 57 ou 3 e 20. Segundo. Vamos entender os significados da preposição. O it's é usado em resposta à pergunta, que horas são? O it's é usado quando se inicia algo ou quando se faz algo. O until's é usado para dizer que algo geralmente é feito, foi feito ou será feito em determinado horário. E o by's é usado para expressar tempo limite como minutos, horas, dias, meses, anos e etc. Nós temos que tomar cuidado com alguns erros aí, que são os principais problemas. Que o at, que até então é usado no início de algo, pode ser usado quando algo acaba também. Por isso pode ser confundido com o until. E o by, que apesar de ter uma definição diferente, significa até, igual ao until. Por isso, os dois são frequentemente confundidos. Disto isto, vamos ao que interessa. Quanto ao it's. O it's não é nada mais ou nada menos que o is it da pergunta. Que está invertido justamente por se tratar de uma pergunta. Portanto, você só vai usá-lo quando alguém te perguntar what time is it. Que pode ser what time is it now. E a resposta aqui no exemplo é it's 6.25pm. Quanto ao at. Como dito anteriormente, o at é usado para dizer o início de algo. Então, olha só. Eu vou começar o trabalho às duas. Então, falar work at 2pm. Porque eu comecei e continuei. Olha lá. Fui até onde acabei. Ou então, vai ter um filme às 9 da manhã. Então, the movie session starts at 9am. Que é quando começa. Olha só. Vai até os 12 horas quando acabou. From 9am to 12pm. Então, the movie session starts at 9am. Foi quando começou. Porém, vocês tem que tomar cuidado. Que o at também é usado para dizer quando algo aconteceu. Então, só porque eu usei lá atrás ele com algo que começou e continuou. Não significa que a coisa necessariamente vai continuar também. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu só e... E tá bom. Aconteceu e acabou ali. Por exemplo, um ônibus quebrado. The bus broke at 3. Tudo bem que o ônibus até ficou quebrado por um determinado tempo até alguém consertar. Mas isso não é o caso. Estou falando que no relógio era 3 o'clock quando o ônibus quebrou. Então, the bus broke at 3 o'clock. Mesma coisa aqui. Eles olharam para o céu e viram o cometa e continuou indo trabalhar. Continuou andando. Então, they saw the comet at 7.15. Não necessariamente expressou uma continuidade. Mas sim, quando aconteceu alguma coisa. Quanto ao until. Isso aqui tem que tomar cuidado. Porque você vai ver que o until uma hora pode ficar um pouco parecido com o at. Mas também ele é igual ao by em tradução. Então, preste bastante atenção na explicação que eu vou dar agora. Eu costumo brincar dizendo que o until é casado com o at. Pois se eu uso o at para informar quando algo se inicia. Eu uso o until para dizer quando é essa mesma coisa, quando ela acaba. Por exemplo, se eu trabalho até as 6, eu comecei as duas lá. Então, eu trabalho até 6 p.m. Porque eu trabalho até 2 p.m. Ou, por exemplo, como foi a sessão do filme lá. Que não acabou ao meio dia. Porque começou às 9. Então, the movie session is until 12 p.m. Porque é o que começou lá atrás. E olha só. Aqui é a explicação daquilo que eu falei para você. Que o until pode ser usado quase igual. Não é igual. Não é parecido. Mas é muito semelhante ao at. Vocês, alunos, devem tomar cuidado. Pois, às vezes, podemos mudar a estrutura gramatical da frase. E, ao invés de usar o until, passamos a usar o at. Veja alguns exemplos. Por exemplo, I work until 9 p.m. Então, nessa hora eu acabo. Então, eu troquei o verbo do trabalhar por acabar. E falei, ó. I finish work at 9 p.m. Aqui, ó. I sleep until 6 a.m. Ou seja, às 6 a.m. eu termino de dormir. Foi o que eu fiz no outro lado. Eu coloquei wake up. Então, wake up at 6 a.m. Mas, é como eu disse. Se você mudou os verbos, você mudou a estrutura da gramática. Então, não é a mesma coisa. Ou seja, você não usou as duas preposições da mesma frase. Você só usou duas frases diferentes para dizer a mesma coisa. Quanto ao by. O by é tão difícil de se entender, pois eles têm muitos significados. Mas, veja, ele pode ser usado como prazo de validade. A validade do leite. Drink the milk by Friday. A validade da lasanha. We have to eat the lasanha by March 5th. E a validade do pão. Finish the bread by the 14th, ok? Ele pode ser ao lado dele. The lady is by the window. Olha a senhora lá e olha a janela. The shoes are by the door. Olha os sapatos aí, a porta. E ele pode se repor ou ao lado dele. Olha só, eu passei pelo Rooters. Então, I drove by the Rooters the other day. Olha só, a mãe e a menininha estavam ao lado da outra. Então, the girl is by her mother. E olha só, gente, ali os zumbis. We were on the side when some zombies walked by. Mas, como preposição de tempo, Nós geralmente ou usamos o by como um prazo de minutos, horas, dias, anos e etc. Vejam dois exemplos aqui, olha só. Nosso chefe pediu para mandarmos um e-mail até as 6 da noite. 6 p.m. Nós podemos fazer aqui, fazer aqui ou fazer aqui. Desde que não passamos daqui, né? Viu? Então, a gente pode fazer qualquer horário do dia. Menos passar daquele horário das 6 horas. Por exemplo, hoje é dia 1º de abril. O teacher pediu um trabalho para entregar no dia 30. O que a gente pode fazer? Sabendo que a gente precisa de 3 dias para fazer o trabalho, a gente pode fazer assim, ó. 1, 2, 3. Fazer aqui. Ou fez esses 3 aqui. Ou, de repente, escolheu os 3 últimos dias. Terminamos. Desde que não passe daqui. A gente pode fazer de qualquer daquelas maneiras espalhadas ou por junto, no começo ou no final, desde que a gente não passe desse prazo aqui, que é o dia 30. Ou seja, eu diria... Então, vocês perceberam a diferença dos dois aí? Por isso que não dá para confundir o until com o by aí. Então, o until é usado para uma coisa e o by é usado para outra. Então, só para recapitular. O it é usado como resposta à pergunta que horas são. O et é usado quando se inicia algo ou quando se faz algo. O until é usado para dizer que algo geralmente é feito, foi feito e será feito até um determinado horário. E o by é usado para expressar tempo limite como minutos, horas, dias, meses, anos e etc. Bom, gente, espero ter ajudado então. Qualquer dúvida, sempre me contactem aí no meu e-mail. www.teacherduibarros.students.outlook.com Podem também curtir o meu canal no YouTube, Teacher Duy Barros. Me adicione no Facebook aí, Teacher-Duibarros. E também temos o blog. O blog é www.teacherduibarros.xpg.com.br E é só isso por hoje. Fui. Bom, gente, eu tinha esquecido de falar isso na videoaula preposições de local. Lá atrás está na videoaula número 1. Então eu fiz esse adendo aqui no final desse vídeo. Até para ver quem vai ficar vendo até o final e quem vai ver e quem não vai ver esse vídeo. Eu fiz esse adendo. Nas preposições de local eu deveria ter dito o seguinte. Entre dois verbos usa-se o to. Tá bom? Não in, não at, não on e nem o for. Entre dois verbos se usa o to. Por exemplo, I like to go to the mall. I need to eat bread for breakfast. Tá bom? Nunca use outra preposição nesse lado aí. Agora sim é só isso. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.